Como é que é? É de volta o rei, caralho! Olha o perreza! Iiii... Eu queria reclamar quando ela tomar no cu. Só a luz que a espiranha quer ouvir, né? E é bom de ouro! É um play aí, pra bolhar a calcinha. It used to laugh about nothing Now you're playing, boring I should know that you're not gonna change Por a turismo Yeah, why do you? Vá, 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 vá Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar dos novos, não põe o detalhe Vai mamar dos novos, não vi a noite com o terceiro Toma, toma na chaguinha, toma na chaguinha Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigrana A cigrana botou com a ventana, que caiu no de tudo da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, você falou pra fulana O marido, Rafael, veio até aqui e já foi atingido por um tiro a queima-rosca Ou melhor, eu falo até fora Joga, tcheka, joga, tcheka No palito pega, joga, tcheka, joga, tcheka No palito pega, ninguém dos no original Se bateu pra cima é só porra, cão Se mata pra baixo é só por cernidade Joga, tcheka, joga, tcheka, joga Ena não fui bem, meu pão tá bombado Quando o meu arame tá bombado, tá bombado É bailão, é bailão, é bailão, é bailão No, you're in and you're out, you're up and you're never a while alone